Um vídeo bem gozado de André Suraki, caiu na internet, dá um play. Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, esta é a Rádio HDH. Antes de rodar esse vídeo, André Suraki, um vídeo bem estranho. Eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever no canal. Vamos ver o vídeo da Uraki? A coisa está meio gozada, né? Vamos ver. Não precisa se preocupar, ó, lava bem. Isso debaixo do chuveiro, tá, gurias? Bem facilzinho, ó. Ah, ela está dando... Lava a bochechinha aqui, ó. Uma dica, né? Lava debaixo, lava em cima. Não precisa esfregar muito forte. Pincelzinho bem maciozinho, pincelzinho que você tiver, tá? Ó, lava bem os cílios. Olha só que legal. Lavei bem. E vou... Como é que eu vou fazer agora, tá, gurias? Olha o boi dela. Vou mostrar para vocês. Se eu estivesse debaixo do chuveiro. Pô, é isso ou isso? Olha só. Expectativa. Realidade. Chuveiro, eu já ia lavar o outro, tá? Mas como eu estou aqui falando com vocês, eu já vou higienizar esse olho que eu já lavei. Tá vendo? Eu deixei bem limpinho aqui, ó. Que é muito importante você lavar essa região. Porque, de repente, você usa maquiagem, né? Então, isso tudo fica acumulando sujeira, oleosidade da pele, maquiagem. Então, é importante você lavar bem a tua extensão de cílios. Eu peguei esse potinho aqui com água para espirrar, para poder lavar. Porque eu não estou debaixo do chuveiro. Mas, debaixo do chuveiro mesmo, você vai lavar, tá bom? Como uma espécie de... Se você já está com essa caspinha no olho, você já está com essa leve inflamação, que parece um... Ó, está a cara da Sônia Abrão. O que está acontecendo? O que é isso? Um negocinho branco. Você já está com esse problema, né? Eu esqueci o nome desse negócio, dessa doença. Esse problema de saúde que dá no olho. Mas, fica com uma bactéria ali. E aí, você... É bom a água quente, justamente, porque vai dilatar os poros. Mas, como eu falei, a água quente prejudica e faz... Vocês querem continuar vendo isso, não? É. Faz o seguinte, curta, compartilhe, comente. E é isso, querido. Mulherada, é isso. Você olha lá, você fala... Nossa! Mas é isso. Mas é isso.